Olá, vou falar sobre o livro Shopper Marketing, escrito pelo Rafael D'Andrea, Matheus Consoli e por mim, Leandro Guissoni. Quando nós escrevemos essa obra, em 2010, quando começamos esse projeto, e depois, em 2011, foi lançada pela editora Atlas, a gente acreditava no potencial desse tema, que é o shopper marketing, que envolve o uso de estímulos de marketing a partir do profundo entendimento do shopper, daquela pessoa que compra o produto no varejo, nos diversos tipos de varejistas, mas não necessariamente virar consumir o produto. E a gente acreditava no potencial desse tema, mas a gente não sabia que de lá para cá, até 2015, a gente fosse ter um ambiente de varejo tão competitivo e que as diversas empresas estruturando suas áreas de shopper marketing, nos procurando e consultando o nosso livro para ajudá-las nesse processo. Então, no ambiente atual, onde a gente tem diversos canais de distribuição do produto e vendas, o e-commerce, a própria loja física, o entendimento da jornada de compras do shopper, ou seja, como que ele percebe um problema, uma necessidade, como que ele faz sua decisão de compra, para quem ele está comprando, qual é o perfil da pessoa que compra o meu produto, que não é necessariamente aquela pessoa que é o consumidor final. Então, o entendimento desse shopper, da sua jornada de compras, dos caminhos que ele percorre até comprar o produto, é de fundamental importância, ainda mais com o ambiente de canais múltiplos de comunicação e de vendas. Então, o livro Shopper Marketing, ele contribui justamente nessa lente, nessa perspectiva e sugiro a leitura dessa obra a todos os profissionais que trabalham em indústria e se relacionam com o varejo e precisam pensar em como elaborar estratégias inovadoras e estratégias para conquistar o shopper, para conquistar o cliente em toda a sua jornada de compras.